Música Nós vamos começar hoje de uma maneira especial, porque vamos ver um vídeo. Aqueles que trabalham connosco na área das hipotermologias do Sul entenderão porque é que nós vamos começar por mostrar este vídeo a 1,8 minutos. É de um artista plástico brasileiro, Armando Queiroz, de Belém do Pará, que trabalha com os povos indígenas e que faz este vídeo. E é a minha introdução, digamos assim, ao debate hoje sobre a Europa do Sul e a América Latina, aprendizagens globais. Nós sempre fomos invisíveis, o povo indígena, os povos indígenas, eles sempre foram invisíveis para o mundo. Aquele ser humano que passa fome, que passa sede, que é massacrado, que é perseguido, morto lá na floresta, nas estradas, nas aldeias, esse não existe. Para o mundo aqui fora existe aquele indígena exótico, o que usa cocar, colar, que dança, que canta, coisa para o turista ver. Mas aquele outro que está lá na aldeia, esse sofre de uma doença que é a doença de ser invisível. Ele quase não é visto, tanto para o mundo do direito, principalmente para o mundo do direito, como ser humano. Quando ele desaparece, ele se afoga nesse mar de burocracia, no mar de teorias da academia, ele é afogado no meio das palavras. Quando a academia, os estudiosos entendem mais de indígena, de índio, do que o próprio índio. Ele é invisibilizado pela própria academia. Ele perde a voz, ele perde o foco, ele perde a imagem. Ele some, ele desaparece. Ele volta novamente quando tem o conflito. Quando a mídia procura a notícia para vender jornal, mostra o índio morto, o índio bêbado, o índio preguiçoso, como se vê em todos os livros. O índio que quer muita terra, o índio que tem muita terra, esse aparece. E aquele índio como ser humano, aquele que tem direitos, esse desaparece. sempre desapareceu. Ele vai sumindo aos poucos. Dizem que nós vivemos a era do direito, que o Brasil é um estado democrático de direito. Mas se o indígena, os povos indígenas que vivem no Brasil é o mesmo Brasil que dizem que é um estado democrático de direito, para o indígena, esse estado não existe. Ele ainda é, como ser humano, ele é invisível para esse mundo. Esse direito não existe. a nossa história sempre foi escrita com muito sofrimento, com muita dor, com muito sangue, no passado e no presente. Mesmo que seja sangue inocente, a história tem escrito as suas linhas em vermelho, sangue vermelho, sangue indígena, sangue indígena. Assim como foi de outros também, como do negro. Mas no nosso caso, ainda se mata muito índio nas aldeias aí que existem pelas florestas. e esse ele não existe. Não existe para o mundo, não existe para o direito, não existe para as pessoas. É um índio invisível. Ele é como um grito no silêncio da noite. ninguém sabe de onde veio, o que foi que aconteceu e ninguém sabe onde encontrar. o que foi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Penso que todos e todas viram a razão deste vídeo. Aqueles que têm vindo a trabalhar comigo o conceito de sociologia das ausências e da linha abissal, que cria realmente o outro lado da linha invisível, terão visto que esta é a voz do silêncio. Se é preciso uma metáfora para indicar o que é que o silêncio fala, fala. E fala desta forma profunda de um olhar que não nos fixa, é um olhar que está fixado em outro lugar, não está a dialogar, talvez com a história, não connosco, e que termina realmente de uma forma silenciosa, aquele silêncio que explode na nossa consciência e que, obviamente, é para mim uma metáfora. Não estamos a analisar aqui apenas a realidade, esta aula não é sequer sobre a questão indígena em especial, é uma metáfora da marginalização, da visão, da exclusão, da invisibilidade, e, portanto, do modo como a própria teoria social e as ciências sociais se devem organizar para poderem, não digo dar voz, porque, como vêem, é uma voz irrecuente, ninguém precisa que lhe dê voz. Há aqui um artista, um artista muito presente, da maneira como o apresente, obviamente, é uma obra de arte, visual, obviamente, mas é uma voz de um sujeito, de um sujeito da história. Não precisa que ninguém lhe dê voz, ele tem voz, só que a sua voz não é ouvida normalmente. De modo que é só por isso que é uma metáfora, não é o tema da nossa palestra, e no debate podemos ter a ocasião de discutir um pouco mais. Eu hoje escolhi este tema, como viram, os temas são um pouco diferentes este ano, daquilo que seria desesperado, vamos tratar hoje a questão da Europa de Sul e da América Latina, aprendizagens globais, a segunda aula será sobre para que é que servem as Constituições, e o último é sobre o povo, o populismo e a democracia, que também faz uma articulação importante entre a situação na Europa de Sul e na América Latina, à luz das teorias do populismo, das alianças nacional-popular, que vêm de trás, e que nós vamos analisar. Portanto, hoje vamos levantar algumas das questões que depois serão tratadas mais em detalhe, na nossa próxima aula. Em primeiro lugar, porquê a Europa de Sul e a América Latina, dois subcontinentes ligados para uma história, uma história colonial, Portugal e Espanha, no caso de Portugal e da Espanha, e onde, portanto, falar de aprendizagens globais começa de imediato por ser problemático. A América Latina, no período colonial, foi-lhe imposta, uma aprendizagem, foi-lhe imposta pela violência colonial, uma série de aprendizagens, se a palavra aprendizagem tem sentido quando se trata de uma imposição violenta, do que eram as instituições, as culturas, as regiões da Europa do Sul, ou da Europa em geral. Portanto, houve aprendizagens nesse sentido. Portanto, pode-se dizer que este passado colonial, que para nós, como sabéis do trabalho que temos vindo a fazer, é um trabalho que é uma relação colonial e um contacto colonial que teve uma duração de vários séculos, que teve períodos, que teve fases, algumas até não têm nenhum sentido em função das concepções de colonialismo que vieram a consagrar-se a partir do colonialismo inglês do final do século XIX, mas que não terminaram de maneira nenhuma com a independência. E, por contrário, o nosso ponto é que essa relação colonial continuou, continuou não só pelas dependências internacionais que estes povos tiveram que assumir, aqueles que procuraram realmente não assumir nenhuma foram os mais esmagados, é o caso do Haiti, como sabe, um país que foi destruído pelas condições que os franceses impuseram à sua independência pelo pagamento da dívida, um tema certamente atual neste momento aqui na Europa do Sul. O pagamento da dívida foi quem sufocou durante décadas e décadas o Haiti, até à situação que nós temos hoje. Mas é evidente que depois desse período houve continuidades, continuidades de dependência colonial, não só das próprias potências coloniais, através das relações que se mantiveram, mas sobretudo pela potência que na América do Norte vem de alguma maneira a substituir as potências europeias através de formas de dominação imperial que dominaram todo o continente e continuam a dominar hoje o continente. E, portanto, essa relação também ainda tem uma outra pretenda de colonialismo, que é aquilo que o grande sociólogo mexicano, D. Pablo González Casanova, designou por colonialismo interno. E, portanto, todos estes países que nasceram do colonialismo mantiveram, depois as elites criodas, como se diz, os descendentes dos colombos, mantiveram dentro dos seus países as relações, digamos, de colonialismo interno, de uma região em relação a outra, de um povo em relação a outra, de uma etnia em relação a outra, dos mestiços ou dos brancos, em relação a negros e indígenas. Portanto, um ambiente horrível para pensarmos em aprendizagens globais, quer dizer, as relações de desigualdade colonial marcaram tanto que, de facto, podíamos dizer que não há muito lugar para aprendizagens. Mas há aqui duas coisas que é importante pensar. A primeira é esta. O colonialismo não é apenas uma criação dos colonizadores. É também uma criação dos colonizados. Não só porque os colonizados colaboraram, muitas vezes, os colonizadores, mas porque também resistiram, porque não foram vítimas do colonialismo. E ao resistir, criaram outras instituições, apropriaram-se das instituições europeias, deram-lhe outra fundamentação, outra legitimidade. E, portanto, o colonialismo é uma cocriação. Desigual, por suposto, obviamente. Mas é uma cocriação. E, portanto, há aqui uma, quase dialeticamente, se cria uma relação que permita uma comunhão na contradição. O nosso pensamento cartesiano não permite muito bem falar de comunhão nas contradições. Mas é exatamente isso que se passa nesta relação. E isso é uma questão que nós devemos tomar em atenção. Em segundo lugar, nós temos que ver que, no caso de Portugal e da Espanha, a Grécia é outra característica, são países que foram centros de impérios, obviamente. O de português é, de facto, três grandes impérios, no Atlântico, na África e no Índio. Mas são impérios que foram só alternos. E que, a partir do século XVIII, são muito dominados pelo próprio colonialismo britânico. E tanto assim que Portugal, sendo o centro do Império, foi durante muito tempo também, por assim dizer, uma colónia informal da Inglaterra e, no final do século del Ouro, portanto, estamos em século XVII, a Espanha já estava também como um país derrotado. Isto tem consequências, obviamente, para todas as colónias destes países, consequências extraordinárias, na especificidade e na diferença que existem de Portugal e Espanha nos seus processos de colonização da América Latina, que são realmente distintos em muitos aspectos, desde a organização política, à organização das cidades, às universidades. Se o autor pode ser sabido, em 1537 havia já 30 e tal universidades espanholas, digamos, nas colónias da América Latina e não havia uma única, obviamente, no colonialismo português, porque as ilícitas brasileiras eram todas convidadas e isso teve consequências, como vamos ver, a virem aqui aprender na Universidade de Cunha, onde estamos. Portanto, houve realmente diferenças, mas houve isto, é que, neste espaço, a própria potência colonial era uma potência relativamente subordinada, era uma potência, como nós dizemos, de desenvolvimento semi-periférico, de desenvolvimento intermédio, e, portanto, também não tinha sequer as possibilidades daquilo que no Coruma vem nos anos 60 chamar de neocolonialismo, isto é, a ideia de que as potências coloniais se mantiveram, colonizadoras, se mantiveram nas colónias depois das independências pelo muito poder que deixaram a instalar. No caso francês, poder militar, no caso inglês, obviamente, poder militar e poder económico, muito forte, e outras formas da submissão. Portanto, estas duas regiões ficaram, de alguma maneira, subordinadas durante muito tempo, com concepções e com situações, contextos completamente diferentes, a outros centros de poder mais amplos que ela. E, de alguma maneira, no caso da América Latina, é muito claro que é o dos Estados Unidos que vão ser a grande, digamos, o grande potência que sucede às potências coloniais para manter o controle económico e político desta região, até hoje, como estamos a ver e vamos dar alguns exemplos do que está a passar hoje na América Latina, e na Europa é uma outra situação, é uma situação de subalternização dos países da Europa do Sul em relação aos países da Europa do Norte, que já vem desde o século XV e século XVI e que se vai manter durante muito tempo e que, para surpresa de muitos, se reconstrói com a União Europeia e que a União Europeia é, neste momento, o paradigma de como essas relações são umas relações que se mantêm, relações que eram de caráter coloniada, que as que lêem nos meus textos, conhecem as descrições que a gente faz das missões dos missionários do século XVII e século XVIII na Europa, aqui em Portugal e na Espanha, e como eu tenho escrito o que eles diziam a respeito dos portugueses e dos espanhóis, era o que os portugueses e os espanhóis diziam a respeito dos negros e dos índios da América Latina. E, portanto, havia aqui um jogo de bonecas de relações de espelho entre potências que tinham diferentes poderes dentro da Europa. Portanto, a Europa não viveu a Europa do Sul esta situação como uma situação de colonialismo. Mas, de facto, houve muita relação que não é apenas de classe, não é apenas desenvolvimento do capitalismo, mas alguma relação no que respeita àquilo que nós podemos chamar de colonialismo interno dentro da própria Europa. O colonialismo existe sempre que o outro é inferior visão. Isto é, é uma relação de poder desigual em que o outro não está no mesmo patamar de humanidade do que aquele que domina ou que tem a relação superior. Não pode aqui jogar o conceito de igualdade, igualdade formal, que existe, por exemplo, entre o capital e o trabalho. Formal, obviamente. Mas aqui há outras formas de realmente exclusão e de marginalização. Portanto, podemos dizer que historicamente estes dois continentes tiveram histórias conturbadas que não vamos armar-nos em mudar muitas das suas convergências ou as suas divergências. Não vou fazer aqui. Isso seria naturalmente um outro trabalho que nos levaria muito tempo. O que me interessa ver é que houve prolongamento de lados coloniais que a Europa também viveu e vive hoje situações de colonialismo interno que aliás são formas de colonialismo que não são aquelas apenas que eu referi a relação da Europa do Norte em relação à Europa do Sul. É que sobre racismo na Europa. O racismo na Europa. O modo com os imigrantes que na Europa estão a ser tratados é uma herança direta do colonialismo aqui dentro da Europa. Portanto, há múltiplos jogos de espelhos coloniais dentro da Europa e é possível que um país como a Europa do Sul ou países da Europa do Sul que são vítimas do colonialismo digamos interno da Europa por parte da Europa do Norte e eles próprios também sejam colonialistas em relação aos seus imigrantes em relação aos seus aqueles que sobretudo vieram das colónias e portanto relacionados com as colónias. Vimos recentemente o caso da Cova da Moura em que eu estive pessoalmente envolvido porque são nossos colaboradores no nosso projeto e que não fossem. São jovens extremamente valiosos e que Portugal devia ter orgulho de ter pessoas e organizações como o Moinha da Juventude da Cova da Moura mas efetivamente vítimas de ódio e de violência racial. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o contexto internacional destas duas regiões não favorece a ideia de aprendizagens globais. A verdade é que, como sabem, nós estamos a dirigir um projeto que estão muitos de vós aqui que trabalham comigo neste projeto que é um projeto europeu onde exatamente o objetivo é esse é tentar ver se há uma aprendizagem global a partir das realidades do sul-global muito do qual foi sujeito ao colonialismo europeu e no fundo a questão é esta pode a Europa aprender com as experiências do mundo muito dele que foi sua colónia em seu tempo como sabem o projeto tem duas ideias básicas a primeira ideia é que a Europa depois de ensinar durante cinco séculos não tem muito mais a ensinar ao mundo neste momento aliás ela nem consegue resolver as suas crises internas como estamos a ver no processo de fragmentação em que nos encontramos e por outro lado tem uma grande incapacidade de aprender com as experiências do sul devido ao seu preconceito de colonialismo ainda que existe na Europa a ideia é que a Europa é mais desenvolvida que os problemas que existem na América Latina ou na África ou na Ásia são problemas que os europeus já resolveram e portanto não nos dizem muito bem a respeito eu ousei formular o projeto exatamente contra esta corrente e para a minha surpresa o projeto foi financiado e agora temos que o resolver e temos que materializar e estamos obviamente a realizá-lo com todo o entusiasmo mas isto só para vos dizer que aliás o conceito de aprendizagem é interessante e é central neste projeto agora é curioso que ao longo dos anos ele evoluiu eu quando formulei este projeto falávamos muito das lições do sul global do sul anti-imperial não do sul imperial porque as elites locais são tão norte como as do norte digamos assim mas o sul anti-imperial é que as que resistem contra as formas de dominação que no nosso projeto são três o colonialismo o capitalismo e o patriarcado realmente essas formas podíamos imaginar que esse sul global anti-imperial podia dar lições ao norte global tivemos muitos seminários ao longo deste projeto e há um dos nossos colegas aliás há um colega moçambicano e o Sofaram que lança a primeira discussão dentro do projeto de que realmente a ideia de lição não deve estar muito correta porque afinal se agora é o sul que dá lições ao norte cá estamos nós a repetir o norte e o sul o comunizador e o comunizado e estamos aqui num jogo de despejos e não saímos disto e começámos a pensar as condições políticas foram-se alterando como vamos ver também na América Latina começámos a pensar que efetivamente o que nós teríamos era pensar de aprendizagens globais para o sul da Europa para a América Latina e que obviamente podem ser de um fluxo num certo período outro fluxo podem ser daqui para lá num outro tempo de lá para cá como sabeis uma forma neste momento dominante da literatura dos Estados Unidos e a V conservadora em geral para demonizar ou estigmatizar ou menorizar o trabalho político que o Podemos está a fazer em Espanha é dizer que eles são o eurochavismo como sabe esse termo já está aliás hoje já há artigos inclusive sobre o eurochavismo portanto é uma forma de demonizar e lá está é o preconceito colonial isto é como é que os europeus podem aprender alguma coisa dos venezuelanos que não faz sentido ainda por cima por um litáculo de chiste não faz sentido portanto é uma forma digamos assim de estigmatizar a experiência total agora nós aceitamos a ideia de aprendizagens vou tentar mostrar ao longo da aula algumas delas e há um contexto obviamente que neste momento nos permite talvez pensar melhor este conceito de aprendizagens no sentido de uma sociedade melhor nesse sentido não é aprendizar aprendizar com o mal dos outros mas provém de todos não é para aprender apenas aquilo que está errado é aprender com o que está errado obviamente a condição estrutural é realmente um modelo de desenvolvimento neoliberal que praticamente hoje domina tanto a Europa do Sul como a América Latina a América Latina durante um tempo pensou que não estaria debaixo desse modelo mas tudo o que está a acontecer neste momento na América Latina da Venezuela à Argentina e ao Brasil mostram que esse modelo ao contrário durante este período não foi contestado e se consolidou de alguma maneira tem características especiais na Europa tem características diferentes obviamente na América Latina e obviamente uma o modelo de desenvolvimento não pode ser na Europa assento no extrativismo como não há recursos naturais na Europa extrai-se de quê? extrai-se do capital humano que nem gosta dessa expressão extrai-se dos salários dos direitos salariais das pensões do direito à saúde vão-se extraindo obviamente recursos mas são formas diferentes de extrair recursos da natureza como nós vimos exatamente na América Latina portanto mas é o mesmo modelo de uma forma de capitalismo todo o capitalismo é antisocial mas acho que há formas particularmente antisociais de capitalismo é o capitalismo financeiro porque o capitalismo produtivo é um capitalismo que está sujeito a uma relação capital-trabalho que se tem de manter e como a gente já leu há muito tempo é se essa relação puder ser destruída pela própria exaustão dos trabalhadores obviamente que essa relação não progrede quem leu o volume primeiro do Capital de Marx e é bom que eu leio tem muita atualidade nos dias de hoje é obviamente aí essa relação que está a ser mantida e que obviamente tem que que está ora bem é esta relação que nós estamos a assistir a uma tensão cada vez maior entre a democracia e o capitalismo na medida em que a democracia cria algumas tentativas de inclusão da ampliação do jogo democrático de inclusão de grupos sociais e o capitalismo em geral tem sido hostil a essa inclusão lembre-se que os primeiros impostos do século XIX foram considerados com fisco o capital achava que ter votado a uma empresa era um confisco o lucro era da empresa e portanto não tinha que ser de maneira nenhuma partilhado por ninguém a ideia da partilha no sentido da construção de uma sociedade é uma coisa que foi extremamente dolorosa é um processo político dos mais complicados e que digam obviamente os trabalhadores no que respeito aos direitos laborais portanto é um processo político muito grande que vai acontecer ao longo de todo um século ora bem estas relações que se vão criar e estas formas de articulação do capitalismo elas estão sempre em choque efetivamente com a democracia e procuram sempre reduzir obviamente a capacidade distributiva da democracia no final da segunda guerra mundial há um momento específico em que o capitalismo tem a possibilidade de ser superado pelo modelo socialista que saía vitorioso de alguma maneira do outro lado na União Soviética e é esta ideia de que temos realmente um modelo alternativo que vai pôr o capitalismo em guarda e que vai permitir que realmente muitas conquistas que hoje seriam absolutamente impensáveis como por exemplo o sistema alemão de governo partilhado das empresas pelos trabalhadores por exemplo as nacionalizações setor estratégicos a tributação progressiva que chegou nos anos 80 a 90% de tributação de rendimentos mais altos imagina o que é que seria hoje uma possibilidade política seria uma utopia digamos assim portanto houve aqui um momento em que a democracia e o capitalismo conviveram de uma maneira desconfortável para alguns a democracia era uma era real o movimento de estandil de maio de 68 a ideia que esta democracia é uma farsa mas com a parada com a que temos hoje era-se que a mais rica obviamente era uma luta ofensiva do movimento de estandil do que temos hoje e portanto o que aconteceu é que nós estamos a assistir e isto é um modelo que está praticamente em toda a Europa do Sul com diferenças obviamente estejam sempre porque eu não tenho que estar sempre a repetir com diferenças não estou isso é obviamente claro o que estamos a assistir é que este modelo dominado pelo capital financeiro que não tem vínculos produtivos diretos e que portanto não depende de relações sociais do modo que o capitalismo produtivo a depende esse capitalismo é hoje dominante está desregulado e portanto ele domina a cena internacional tanto na América Latina como na África como na Europa como quizá na Ásia com contextos diferentes com ritmos diferentes como é diferente o ritmo da América Latina como o ritmo da Europa como vamos ver mas há portanto aqui a ideia de que há algumas convergências que decorem desta condição estrutural de que os europeus que durante muito tempo pensavam que viviam em social democracia e portanto ou seja um capitalismo regulado basicamente chegam à conclusão que de facto o que nós temos é realmente um mito da social democracia mas as condições sociais democratas que eram implicam distribuição social tributação estado forte serviços públicos justiça independente eficaz e livre todas essas condições se vão destruindo no momento em que os governos governam para os mercados e não para a população e portanto há aqui condições que de alguma maneira nos permitem ver que se calhar estes dois subcontinentes têm muito a aprender nas suas resistências e quizá essas resistências podem ser úteis para o que está a suceder em África e que está cada vez mais aquilo que está a suceder na Índia e eventualmente também na Ásia e portanto vamos ver como é que nós podemos imaginar estas aprendizagens eu penso que do ponto de vista do nosso projeto tudo começa no ano 2000 eu penso que começou antes mas é fundamentalmente a ideia da aprendizagem é quando a partir do ano 2000 os europeus e os europeus que estavam interessados numa renovação política numa relação económica e social começam a olhar para a América Latina sobretudo jovens começam a olhar para a América Latina como um lugar de inovação institucional como um lugar de inovação política onde há coisas que estão a ser possíveis que não eram possíveis na Europa não é por acaso que o Fórum Social Mundial vai ter lugar no Brasil é aqui que se vão juntar a ideia de que há uma outra forma como vamos dizer da agência política que se está a constituir e que aqui na Europa era muito difícil de construir a relação por exemplo o movimento partido o movimento social partido e portanto começamos a ver que há aqui iniciativas eu nos anos 90 tinha estudado em Porto Alegre no Rio Grande do Sul tinha estudado o orçamento participativo era uma novidade era uma novidade como instituição é certo a nível local não era a nível nacional mas era uma forma de democracia participativa articulada com a democracia representativa e isto era uma lição que e estes todos enfim circularam fortemente era também algo que era novo para quem estava a trabalhar nestas áreas de política e de teoria social e teoria política sistematizando eu penso que há três áreas talvez quatro áreas em que eu penso que a América Latina na primeira década do milénio significa realmente um avanço grande civilizacional que levou de alguma maneira a uma atenção de todo o mundo aqueles que quiserem mais detalhes sobre esta parte está na biblioteca do SES o meu livro que não está publicado em português lá a refundação da restada na América Latina que tem um capítulo chamado o contexto latino-americano e portanto podem ver isso como vai chegar esse contexto latino-americano tem quatro áreas que eu gostaria de vos chamar a atenção brevemente a primeira é o conceito de luta social nós temos feito a distinção muitas vezes entre lutas ofensivas e lutas defensivas as lutas ofensivas isto tem muito relação embora não vamos enfim não posso detalhar muito tem muito a ver com a teoria do Gramsci sobre a guerra de posição e a guerra de movimento mas tem especificidades direi quais são naquele período parece parecem dominar em vários países da América Latina não é num são vários as lutas ofensivas em relação às lutas defensivas isto é as lutas por uma um horizonte pós-neoliberal assente numa tomada de poder ainda com uma tomada de poder democrática como sabem na guerra do movimento do Gramsci é exatamente a ideia da tomada de poder mas aqui não é a tomada do poder o palácio de inferno é através de movimentações sociais grandes que se traduzem em grande ativismo político que leva realmente a processos eleitorais inovadores e portanto os objetivos não são anticapitalistas mas são pós-neoliberais e tem uma vocação de inclusão social muito forte eu penso que tem três pilares fundamentais o primeiro pilar é a democracia a democracia é extremamente restrita todos conhecem que hoje conhecem a literatura latino-americana mostram como é uma cidadania obviamente muito controlada subjugada e uma democracia de baixa ou baixíssima intensidade vamos assistir nessa altura a processos de lutas ampliadas para a democracia a democracia participativa e representativa como disse mas movimentações sociais a partir por exemplo de 2003 no caso do Brasil uma movimentação que leva Lula ao poder no caso da Bolívia desde 2003 da guerra da água em Cochebamba que vai levar até 2006 Erre Morales ao poder aliás sem estruturas partidárias é mais um movimento o partido que é o partido hoje da Bolívia o MAS é um partido que surge desse movimento ou seja estamos a assistir a uma figura enorme da agência política são partidos que emergem de movimentos algo que não era conhecido na Europa desde o partido trabalhista na Inglaterra que é o único partido europeu que efetivamente nasce dos sindicatos e como grande dominância durante muito tempo dos sindicatos ora bem há aqui formas novas da democracia que vão surgir e essas parecem ser também algo com o qual a Europa pode aprender o mundo pode aprender a segunda ideia é a ideia da soberania estes países vêm em diferentes contextos em diferentes medidas o Brasil muito menos a ideia da soberania é afirmada no Brasil de uma maneira muito mais consensual é a carta aos brasileiros do Lula quando ele é candidato à presidência da república no sentido de que não vai de maneira nenhuma pôr em causa todas as obrigações com o Fundo Monetário Internacional é uma carta aliás que todos deviam conhecer porque é uma carta importante para mostrar qual foi o processo seguinte mas de todo modo dentro disso Lula vai dizer que há áreas de soberania e essas áreas não têm a ver nem com a esquerda com a direita é que têm a ver com uma ideia simples eu quero que todos os brasileiros comam três vezes por dia o projeto do Lula é esse a esquerda e a direita não interessa vejam o espelho no Podemos não há esquerda e direita o que há são causas esta é muito importante vermos que é aqui que surge uma outra ideia do popular vamos analisar isso na terceira aula o nacional popular que é isso em termos de classe mas é isso que vai tentar mostrar que há que áreas que o Estado tem responsabilidade perante os cidadãos alimentá-los por exemplo tem que os alimentar andem lá as coisas como andaram a gente tem que alimentar os nossos cidadãos é uma responsabilidade do Estado vejam-se isso crise humanitária é questão de soberania da Grécia nada a Europa não tem nada a ver com a crise humanitária portanto acho que isto são coisas que a gente pode começar a ver espelhos digamos assim e obviamente que nesta questão da soberania vai haver uma área muito importante que é a questão do controle dos recursos naturais e isto é o caso mais contraditório do modelo latino-americano neste período é que o modelo neo-extrativista que o chamamos não só vai manter-se como se vai aprofundar devido ao desenvolvimento da China nunca se tinha feito uma exploração tão intensa dos recursos naturais mas vai haver uma ideia diferente soberanista aqui os recursos naturais são nossos e portanto temos outras condições de redistribuição dos recursos portanto isso vai desde toda a política da mineração até às decisões da Presidente Dilma sobre o pré-sal que são aquelas que estão neste momento a provocar o impeachment digamos verdade porque é exatamente isso que está em causa neste momento e na Bolívia obviamente é a mesma coisa Presidente Morales queremos a Petrobras é muito bem-vinda só que em vez de ficar 80% para eles por sempre e 20% para nós a gente quer a oportunidade é 20% para a Petrobras e 80% para a Bolívia e como sabem isto foi o momento em que a Petrobras sugeriu a Lula que se fizesse um golpe de Estado na Bolívia não esqueçamos e foi o Lula que disse não não pensem que o trabalhador mecânico vai invadir o indígena para lhe impor outro erro assim explicado com uma teoria política muito sofisticada à Lula mas que toda a gente entende mais imediatamente o que ele tem e sabemos muito bem pelas nossas amizades com o Ministro da Justiça na altura como é que foi naturalizado o golpe em Santa Cruz na La Sierra mas portanto esta ideia de soberania está muito presente e isto é muito importante uma terceira ideia é a ideia da distribuição social ou seja como disse o Lula nessa altura nós estamos aqui a tentar construir uma social democracia que pena que os europeus estejam abandonados também disse isso nessa altura é uma como ele dizia não é a social democracia europeia é a nossa maneira e a nossa maneira vai ser realmente as transferências que são obviamente compensatórias porque o Banco Mundial contra as coisas o Banco Mundial não tinha objeções ele tinha objeções em contar a distribuição da riqueza isso é outra coisa e as privatizações e portanto é nesta altura que nós vamos ver que há lutas aqui que estão a anunciar algo diferente uma democracia de mais alta intensidade não é socialismo também não é social democracia europeia é outra coisa e que tem estas três características obviamente e é preciso que a gente note simultaneamente vai haver lutas defensivas são as lutas contra o Estado repressivo as lutas contra a violência do Estado as lutas pelos direitos conquistados as lutas pelo acesso ao direito que nós vamos assistir a luta contra a criminalização do protesto social a luta em alguns países contra o paramilitarismo é uma luta defensiva pura na Colômbia o assassinato político muito forte na Colômbia existente também em outros países as lutas contra os monopólios mediáticos é nesta altura que elas surgem com divergências enormes entre uma Argentina que vai impor uma regulação o Brasil que recusa recular os média o Equador que faz uma regulação a Bolívia também o Equador pela compra de jornais digamos afetos ao governo de criação de raiz o telégrafo na base dos quais o governo pode ter uma voz o Chávez de outra maneira mas também por compra e no caso dele por controle das licenças do espaço dos pétulos eletromagnéticos portanto há várias maneiras de tentar controlar aquilo que naquela altura já é claro o grande partido da oposição na América Latina vai ser os meios de comunicação social dominantes isso é claro já no princípio daquela década portanto é isto que nós vamos assistir e estas lutas ofensivas têm não vou entrar no grávio se depois quiserem podemos vamos analisar um pouquinho mais isso mas só vos quero dizer o seguinte é que estas lutas ofensivas têm toda a condição para criar turbulência política para começar porque vai mais gente ser integrada na democracia 50 milhões no Brasil que não estavam digamos integrados num processo democrático que estava na situação do índio que estava aqui a falar portanto vai haver um processo de inclusão que não atinge todos os setores obviamente a linha abissal continua como vimos no vídeo mas vai ser obviamente todos os condições para uma democracia mais instável mais inclusiva mais turbulenta obviamente porque mais gente vai estar dentro do espectro político democrático só que é uma luta que vejam que isto é curioso qual é a vantagem que a América Latina tem em relação aos anos 20 nos anos 20 o grande teórico o grande marxista talvez dos maiores da América Latina e do mundo José Carlos de Mariategui tenha dito que a democracia liberal estava a ser atacada por duas fontes externas por um lado o comunismo por outro lado o fascismo o que nós vamos assistir agora a partir da década de 2000 é que a democracia liberal está a ser atacada mas por dentro não é por fora não há um movimento fascista não há um movimento comunista mas há uma luta democrática dentro do próprio processo democrático no sentido de transformar esta democracia liberal numa democracia de mais alta intensidade e portanto obviamente que as forças conservadoras vão tentar reagir através dos seus partidos e obviamente também através dos meios de comunicação social e portanto nós vamos assistir aqui a uma condição para uma maior obviamente uma maior turbulência política que vamos ver por que razão é que ela agora está a aumentar porque é que na altura não aumentou e porque é que está a aumentar agora portanto gostaria de dizer que durante muito tempo talvez até recentemente até junho de 2013 vivemos na ilusão se calhar de que realmente a América Latina dominavam ainda as lutas ofensivas muitas análises dos protestos de junho de 2013 vem dizer que é a luta pela inclusão é a luta pela democracia é a luta por mais direitos sociais etc portanto uma luta de uma classe média que foi integrada pelo consumo mas não por cidadania e que agora reivindica um melhor serviço de saúde a melhor educação e sobretudo melhores transportes públicos eu duvido se neste momento já é uma luta ofensiva ou já é uma luta defensiva é sinais da degradação que estão a ser lutados e que eventualmente é preciso realmente pará-los e o que é curioso é que neste momento ela não estava a surgir eu duvido que isto possa continuar a ser lido com uma luta digamos defensiva uma luta ofensiva mas é evidente que não era possível ninguém podia imaginar em 2013 que o Brasil hoje por exemplo a Argentina sobretudo a Argentina e o Brasil estivesse em plenas lutas defensivas não há lutas ofensivas neste momento no Brasil não há na Argentina não há na Venezuela estamos em pleno período de lutas defensivas e em alguns países podem levar golpes de Estado a democracia não está tão forte que possa realmente eventualmente resistir é muito importante ver como é que se passa isto e para isto entro com a segunda linha do debate latino-americano da característica do contexto que é a acumulação aqui só quero dizer muito rapidamente para podermos avançar que não vamos ter um novo modelo de desenvolvimento aliás teóricos no Brasil como Marissa Pereira que ainda há pouco tempo distribui a todos os vozes a entrevista dele lutaram sempre por realmente este país semipeliférico tem direito a um processo de industrialização é uma tradição larguíssima no Brasil que vem sobretudo obviamente de Celso de Portada uma criação de uma maior independência intermédia através de processos de industrialização que tiveram na CEPAL uma formulação em Celso de Portada uma outra formulação mas que de qualquer maneira era um modelo de desenvolvimento que visava capacitar estes países para não estarem independentes do boom de recursos naturais a bibliografia diz claramente um boom de recursos naturais não demora mais de 10 anos está a saber? os preços estagnaram os preços são manipulados o preço do petróleo o mercado invisível pode ser manipulado de um dia para o outro e o preço baixar para metade praticamente portanto era isto que foi a possibilidade de criar-se um outro modelo de desenvolvimento assente obviamente partindo do extrativismo não é possível a um país como o Equador que depende das suas exportações em 60% fechar o petróleo não é isso que está em causa é assegurar transições ora nós não assistimos em nenhum destes países isso pelo contrário o Brasil desindustrializou-se o Brasil reprimirizou-se e é esse o setor que hoje domina portanto parece que o modelo não-extrativista se esgotou e quando se esgotou vem estagnação e a estagnação que estamos a assistir no Brasil estamos a assistir em quase toda a América Latina menos na Bolívia menos no Equador pela maior diversificação de recursos mas está a assistir também na própria Argentina e muito gravemente também na Europa vejam e também no Brasil vejam obviamente a Europa é um caso também de estagnação estrutural neste domínio portanto acho que isto é o segundo tema que eu penso que a gente deve ter em atenção o terceiro tema antes de elencar as aprendizagens é a luta entre o hegemónico e o contra-hegemónico eu penso que a primeira década de 2000 foi uma aprendizagem internacional extraordinária de como é que os instrumentos hegemónicos isto é os instrumentos institucionais que foram criados para subjugar as classes populares não permitir que elas se revolucionassem ou que se revoltassem mantê-las mais ou menos integradas quer seja o direito quer seja a própria democracia quer seja o constitucionalismo liberal foram sujeitos a um processo de detenção através do qual as classes populares começaram a reivindicar mais direitos uma outra democracia um outro constitucionalismo que vai ter duas formulações brilhantes a do ecuador e a da bolívia 2008 portanto há aqui um uso contra-hegemónico de instrumentos hegemónicos só que o uso contra-hegemónico dos instrumentos hegemónicos exige duas condições mobilização permanente obviamente e crescimento e o que está a faltar é qualquer destas duas condições para o uso contra-hegemónico do hegemónico sabe exatamente não só a mobilização social que falhou obviamente e o próprio crescimento económico que permite uma possibilidade de distribuição social sem mudar significativamente o modelo de desenvolvimento porque sabemos que não foi mudar mas finalmente há uma coisa que é nova que é esta que está aqui no vídeo é que a América Latina lançou no mundo de novo o debate civilizador a ideia realmente que este modelo civilizatório eurocêntrico tinha criado um epistemicídio e não só um genocídio de populações de culturas e que essas culturas estavam a subir o maior protagonismo o protagonismo do movimento indígena veio nos anos 20 o Maria Tegui já a pedir que o indígena como ele diz o maior pecado da América Latina é ter sido criada sem o índio e contra o índio e é esse protagonismo que nós vamos assistir a partir dos anos 80 no Equador na Bolívia noutros países que vão permitir criar a ideia de interculturalidade e obviamente um movimento negro que tem a sua própria tradição e que vai ser muito protagonista obviamente e que vai levar a esta ideia que todos conhecem das formulações que têm feito os direitos humanos temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos trivializa ora bem é esta a ideia de trivialização do negro do afrodescendente e do índio que vai estar na agenda política e portanto vamos assistir a educação intercultural ao Conselho Nacional de Educação do Brasil vamos a ter as ações afirmativas vamos ter o Estado Plurio Nacional na Bolívia e no Equador vamos ter Secretarias de Estado para a Descolonização do Estado na Bolívia é uma Secretaria de Estado vamos ter coisas que vão ser lançar que afinal isto não é apenas capitalismo que está em causa é também colonialismo e portanto o debate civilizatório é um debate descolonizador e também despatriarcalizador por outra lógica e por isso é que uma das Secretarias de Estado da Bolívia é também a despatriarcalização do Estado portanto este é o contexto quais foram as áreas em que nós podemos ver as aprendizagens muito brevemente e depois vermos em que situação nos encontramos a primeira área eu destino cinco áreas a primeira área é a subjetividade política isto é nós vamos assistir exatamente a uma ou outra relação entre articulação do movimento social partido eu penso que é extremamente rica ela nasce nos anos 80 no caso do Brasil todo o movimento de democratização noutros países tem outro ritmo não tem obviamente a força na Venezuela que é um país onde os movimentos sociais nunca tiveram muita força os processos vieram sempre de cima e não de baixo na Venezuela na Argentina um movimento também relativamente castrado durante muito tempo o peronismo e portanto vai buscar energias a partir da crise de 2001 como sabem a partir do questionarismo e aí vão surgir outros movimentos sociais mas curiosamente estes movimentos sociais vão levar a partidos que levam ao poder criando novos partidos o PT é uma emergência disso mas aliança país são partidos emergentes agora o movimento social historicado da Venezuela na Argentina não se serve assim o peronismo absorve todo o movimento social e não permite que se criem verdadeiramente novos partidos mas de todo modo o que nós estamos a ver é que e isto eu vou analisar um bocadinho com mais detalhe na terceira aula nós estamos a assistir à emergência do sujeito povo através das alianças é aqui que vão voltar a surgir as alianças nacional popular que vinham do peronismo na Argentina que vinham de Vargas no Brasil que vinham da revolução de 1952 na Bolívia portanto com sinais políticos distintos por um lado esquerda por outro lado direita já estão a ver quando entra o povo as coisas começam a ser mais difíceis de analisar dentro destas categorias e portanto é esse apelo ao popular que vai ser muito importante nesta área a segunda área é aquilo que referi são as aprendizagens democráticas não só os orçamentos participativos os conceitos populares tanta outra iniciativa de democracia participativa mas este facto também notava da Constituição de Bolívia dizer que há três formas de democracia em que elas são igualmente válidas e têm que ser igualmente protegidas a democracia representativa a democracia participativa e a democracia comunitária isto é uma novidade é uma novidade institucional a nível internacional pode não ser aplicada na Bolívia mas obviamente que fica no património das lutas sociais e das inovações a terceira aprendizagem como vos disse foi a reivindicação da soberania mais moderada no Brasil mais forte no país como Equador a Argentina a Bolívia e a Venezuela mas obviamente aí eu vou falar um bocadinho no final a quarta como já vos disse foi a distribuição de tipo novo que levou ao único continente que na primeira década deste milénio discute sem ser ridículo a ideia de socialismo do século XXI nós não tínhamos noutros continentes nenhuma possibilidade de discutir este termo curiosamente começa com o socialismo do século XXI e eu sempre atento além dos documentos que vão surgindo destes governos aconselho-vos sempre a analisar estes documentos a tomada de posse do novo governo de 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 Morales o vice-presidente faz um discurso e agora o socialismo é o socialismo do novo milénio portanto o horizonte da criação do socialismo já não é século XXI é o novo milénio para quem está atento à designação porque as designações mostram as dificuldades que há a encontrar uma alternativa socialista neste momento em quinto lugar o reconhecimento da diversidade cultural e da luta descoloniada eu acho que isto foi uma aprendizagem notável das quais a Europa tem vindo a aprender de alguma maneira mas hoje temos na Europa um movimento chamado de colonial europe que deve portanto Europa descolonial que deve muito a toda esta experiência da América Latina no sentido de uma luta contra o colonialismo e curiosamente esta luta não nasce nos países que foram mais afoitos no plano de esquerda digamos assim de luta aqui capitalista Bolívia ou Equador embora a Ita esteja presente ela nasce na Constituição de 1991 na Colômbia a Colômbia tem a melhor Constituição tem a melhor jurisprudência intercultural do continente ainda hoje isto é de respeito pelos direitos indígenas respeito pela jurisdição indígena é ainda hoje mais avançado do que a lei da deslinda institucional ou jurisdicional neste momento da Bolívia que estamos aliás a analisar no nosso projeto portanto concluindo nós estamos a trabalhar no projeto em cada uma destas áreas áreas de aprendizagem que agora neste momento por vezes são aprendizagens de coisas que estamos também a tentar fazer na Europa o que a gente vê é o seguinte os ritmos são distintos eu vejo a América Latina numa fase descengante ainda que de resistência e a Europa numa fase de ascendência se quiser isto é uma tentativa muito frágil muito mínima de resistir ao neoliberalismo e a vitória do Seriza é obviamente um marco nesse caminho difícil obviamente como temos vindo a analisar mas mostra o seguinte mostra que realmente nós estamos num contexto onde as resistências vão sendo difíceis quer na América Latina quer na na Europa do Sul e porquê? eles são exatamente por isto é porque que o modelo neoliberal o neoliberalismo como o modelo de capitalismo dominado pelo capitalismo financeiro é hoje global e é extremamente agressivo em relação a qualquer iniciativa de revolta contra ele e tem todos os meios ao seu dispor tem sobretudo meios obviamente que são oferecidos pelas classes políticas que se deixam corromper obviamente a mediocridade o atoleiro da corrupção e da mediocridade está praticamente instalada em todos os arcos de governação em muitos países mas obviamente que eles usam de uma maneira sistemática e muito inteligente todas estas contradições para fazer uma coisa destruir numa vez para sempre o pesadelo progressista da América Latina destes governos e tem que ser destruído um a um eu há meses escrevi um texto que alguns mostram lido em que eu dizia há meses que os primeiros países que iam ser vítimas objeto de desestabilização por parte do imperialismo norte-americano seriam a Venezuela e a Argentina porque eram exatamente os que tinham sido mais agressivos na luta anti-imperial aí está estão absolutamente documentadas as influências da embaixada americana dos interesses americanos da destabilização da Venezuela e da destabilização da Argentina quem atenta as notícias que estão hoje dominantes podem aliás ter acesso a elas de onde é que vem a informação do procurador Nisman no sentido de comprometer a Presidenta Cristiana Kirchner no ataque que foi feito à Associação Cultural Judaica implicando naturalmente o governo e o governo iraniano a informação vem toda da mansada e da embaixada americana os documentos estão disponíveis neste momento portanto o que significa que há um processo de destabilização que tem por haver desformes muito óbvias Maduro acaba de poder mostrar os vídeos que mostram exatamente o envolvimento dos Estados Unidos da destabilização nada do que eu estou a dizer é para branquear os erros dos governos locais nada disso o que eu estou a dizer é que há uma presença óbvia do imperialismo norte-americano que na década de 90 esteve distraído da América Latina devido à guerra do Iraque e que agora quer conquistar cada um destes países começou com o golpe das Honduras e agora tem a vida para conquistar cada um destes países e o que é que está em causa bem como é que eles fazem primeiro isto é muito curioso e é bom que saia mais e hoje há estudos já nos Estados Unidos aliás como eu dizia numa aula a hora passada os meus melhores estudos são os professores da CIA não é? são os que dizem tudo o que vai ser lei um discurso da CIA um estudo da CIA o Centro de Estudos da CIA chama-se Global Trens de 2030 e praticamente o que eu estou a dizer está lá escrito não está assim obviamente mas é a ideia de que estes países têm que ser controlados de uma forma nova primeiro não pode haver golpes militares não estamos num período de golpes militares estamos num período de jogar dentro das contradições destes países indo desestabilizando pacificamente desestabilizando pondo informações falsas ajudando aqueles que são mais descontentes financiando as suas organizações indígenas afrodescendentes sindicais o que seja tudo isto começa a ser absolutamente bem identificado e estão a resistir os países que tomaram a posição mais forte na expulsão das organizações dos Estados Unidos o Equador e a Bolívia os outros não quiseram fazê-lo e neste momento estão a baixo com esta situação como digo isto é o fator externo que em alguns países é mais forte que no outro por exemplo no Brasil o fator externo está absolutamente articulado por fator interno uma grande burguesia nacional que hoje falar dela como nacional já não faz muito sentido porque ela vendeu praticamente as suas empresas às grandes empresas multinacionais o setor produtivo existe sim mas está obviamente asfixiado pelos altos níveis dos impostos neste momento ou de juros portanto há aqui articulações entre elas e acreditem ou não o grande teorizador deste mundo é um homem que está hoje nos seus 80 e tais era bom que vocês lêssem a página da net e vejam Gene Sharp é um homem cujo trabalho vocês deviam conhecer é um homem que realmente é um anticomunismo absolutamente figadal que já há muitos anos teoriza a ideia de que os governos que sejam hostis aos interesses das multinacionais americanas e dos interesses económicos americanos não deviam ser nunca objeto e disse-lhe isso há muito tempo de golpes militares mas da desestabilização usando a democracia vias pacíficas só em última instância uma via violenta este homem por exemplo treinou muita gente nos Balcãs que foram ser que foram inclusive a rede as informações são disponíveis foram ser utilizadas por exemplo na Primeira Guerra Árabe forma de desestabilização pacífica nunca recorrendo obviamente a meios violentos isto é o cenário latino-americano que eu vejo neste momento a desenvolver-se obviamente que isto vem de tudo obviamente tem uma base económica muito forte é o esgotamento do ciclo dos recursos naturais devido a muitas condições que têm a ver também com a China mas que obviamente tem a ver com os limites políticos do próprio modelo de acumulação no caso do Brasil a contestação ao agronegócio neste momento que é muito grande pela violência que está a ter junto das populações indígenas e populações riverinhas e camponesas portanto nós estamos a ver o esgotamento deste modelo e os países que diversificam são aqueles que estão a de alguma maneira sobreviverem melhor a Bolívia porque tem metais que ninguém mais tem e o Equador porque tem um tratamento perforjante com os chineses o Equador tem neste momento um modelo neo-extrativista talvez mais violente de toda a América Latina por isso o movimento indígena está a ser demonizado de uma maneira brutal por Rafael Correa precisamente porque estão numa onda de extrativismo muito grande mas em condições que segundo eles são melhores porque são praticamente todas as concessões entregues aos chineses portanto cada um vai encontrando a sua solução para poder sobreviver e os países que menos estão em condições de poder sobreviver eu penso que neste momento o Brasil está numa grande numa grande engroselhada porque o desemprego pode disparar a qualquer momento os produtos de classe média os últimos dados estatísticos mostram que os produtos de classe média curiosamente aqueles que significaram o estatuto de classe média são os que estão a aumentar mais a disparar mais e portanto numa situação de ajuste estrutural isto é de austeridade começa a surgir aqui exatamente esta comunhão que eu acho que nós temos aqui que é com a Europa do Sul então e como é que é o imperialismo americano na Europa do Sul não há imperialismo norte-americano aqui é outra coisa mas é a mesma coisa só que é totalmente diferente e ela tem várias várias facetas obviamente uma faceta ela entra pelo mecanismo dos capitais financeiros porque realmente hoje não há democracia nos Estados Unidos os próprios teóricos dos Estados Unidos mostram que a democracia hoje está absolutamente refém dos interesses económicos de um setor de uma elite ligada ao capital financeiro e portanto os Estados Unidos são como nunca um agente deste capital financeiro e portanto muitas coisas não passam sequer por presidente não tem nada a ver com teorias da conspiração é um mecanismo do capital financeiro portanto nós vamos assistir a duas coisas vamos assistir por um lado a colocar a Europa à defesa e torná-la mais dependente dos Estados Unidos para isso é muito importante a guerra na Ucrânia como eu tenho defendido é uma provocação ocidental não estou a dizer que do outro lado são todos inocentes e Santos não há Santos neste mundo só há o Boa Vitor satisfatório mas portanto houve uma provocação porque é muito importante que a Europa fique dependente dos Estados Unidos sobretudo no gás natural e eventualmente no petróleo e aí a EDP já está a comprar o gás natural dos Estados Unidos que antes vinha obviamente a Rússia portanto é uma ideia de tornar a Europa mais dependente porque os Estados Unidos sabem que a Europa tem uma carência total das recursos naturais portanto a Ucrânia é muito importante neste contexto apenas como isto apenas como colocar a Europa dentro da Guerra Fria a Europa não esteve na Primeira Guerra Fria era uma coisa entre os Estados Unidos e a Rússia e a União Soviética agora a Europa através da OTAN entra diretamente dentro da Guerra Fria e os países fronteiristas da Rússia vão ser objeto dessa mesma estratégia e é por isso que se fazem finalmente as pazes com Cuba porque é que é as relações de novo finalmente com Cuba porque como se dizia que Cuba era um aliado da Rússia a Rússia aliado a Cuba os Estados Unidos mostram que para isolar a Rússia é melhor fazer relações diplomáticas com Cuba e obviamente Cuba também precisa disso e vai aceitar isso o objetivo é isolar a Rússia não há outro porque esse é que tem a ameaça não por eles mas também pela sua articulação com a China porque no fundo é a China que vai contar eles sabem disso portanto há aqui o que nós temos que nos preparar aqui na Europa é que realmente aqui é através do capital financeiro que vai exatamente tentar asfixiar todas as prensas da resistência e é por isso que o Sirisa está a ser asfixiado e é por isso que toda a imprensa dominante da Europa está a vaticinar e daqui a pouco os mercados vão começar a jogar na falência da experiência do Sirisa porque é muito importante que esta experiência não tenha êxito que é uma experiência de obrigar o capital financeiro numa pequeníssima porção a negociar alguma coisa eles não querem negociar porque a Grécia não conta mas podemos contar a Espanha conta a Itália conta portanto no fundo a sorte da Europa do Sul não é totalmente distinta da sorte da América Latina estão sujeitos neste momento ao mesmo modelo claro que seria muito importante que as lideranças progressistas destes diferentes países se unissem mas isso é que obviamente o capital financeiro sabe fazer com ninguém vejam como uma situação de desastre em Portugal foi convertida num êxito digno dos alemães os portugueses são capazes de ser com os alemães os melhores são números o sofrimento a morte o suicídio a destruição dos salários das qualidade de vida das pessoas é vista como uma solução de êxito através de uma comunicação social completamente portanto é preciso neutralizar qualquer ideia de experiência e eu estive na semana passada com o Podemos em Espanha e argumento estou consciente que o Ciriza vai ser usado como vacina contra o Podemos e contra o Sinn Fé na Irlanda portanto os jogos globais são extremamente complexos mas eu vejo esta ideia de uma resistência que seria interessante por exemplo nós no Sérgio Lisboa estamos a planear não vai ser possível porque provavelmente não vai ser possível este ano estamos a organizar um encontro sobre exatamente o futuro da democracia da cidadania na Europa e na América Latina que tinha o último o último seria um debate entre o Keiko Mujica e o Lula moderado por mim o Lula neste momento não aceita porque está metido outra vez como sabem o Presidente Lula já era candidato para 2018 mas deve ter de ser candidato antes e portanto está obviamente com outras opções políticas e portanto outras urgências obviamente não sabemos ainda se vai ser possível trazer para esse diálogo a velha geração de escredistas e a nova geração o diálogo converte-se entre o diálogo entre o Pepe Mujica e o Pablo Iglesias vamos ver se isso é possível só que as condições em Espanha não são favoráveis porque em maio começam eleições e vão até o final do ano o Pepe já não se desloca tão bem vai estar no dia 29 de agosto no Brasil para uma grande conferência mas não sei se pode ver portanto como é que se pode unir estas experiências e aqui a grande dúvida é esta é que a luta democrática está a ser considerada revolucionária o objetivo deste modelo é que a luta pelos direitos é uma luta subversiva e isto é que me preocupa mais porque se há alguns países onde isto ainda pode ser feito num jogo democrático haverá outros que efetivamente não vai ser e como entretanto tivemos classes sociais que subiram e que procuraram ter uma grande expectativa e essa expectativa está a ser muito frustrada nós podemos ter grande turbulência política é aquilo que eu chamo uma guerra civil global eu acho que nós estamos a caminhar para um cenário de guerra civil global de baixa intensidade as pessoas morrem nas urgências do hospital não morrem nas esquinas com tiros morrem no silêncio dos seus terceiros andares sem elevadores sozinhas porque se avariou a pulseira da GNR para saber onde é que as pessoas estão isoladas sentiram-se mal nem que os ajudou é esta morte silenciosa que é uma nova forma de guerra social e as elites políticas estão por agora em geral muito afastadas desta nova realidade e esta nova realidade é exatamente a emergência do que vamos estudar analisar na terceira na terceira na terceira aula porque é que surge como resistência a ideia do popular é o 1% contra os 99% é os 99% contra a casta em Espanha é os 99% contra a oligarquia na Grécia a oligarquia conota o económico a casta conota o político mas são duas conotações de separação abissal de lutas de poder como é que isto se vai desenvolver? não sabemos agora o que nós devemos saber é que estamos aqui todos em Coimbra e eu não quero deixar sem uma nota a conclusão da minha aula de hoje sem uma referência ao grande historiador brasileiro que recentemente recebeu o doutoramento ao nome de causa aqui pela Universidade de Coimbra o professor Murilo de Carvalho muitos de vós o conhecereis este homem é um grande conhecedor de relações de Portugal e Brasil e ele tem a ideia obviamente como muitos como sabem porque é que o Brasil se manteve um grande país e não se fracionou como se fracionou a Grã-Colômbia a Grã-Granada do Bolívar em vários países latino-americanos a teoria tem sido muitas vezes que obviamente foi o facto de o D. João VI do rei de Portugal ter ido para o Brasil e foi isso que agregou de alguma maneira o país e que manteve essa coesão mas há uma outra coisa que ele diz e que é muito interessante e eu acho que os estudantes muitos estudantes que continuam a vir para Coimbra agora não para direito mas bem para a sociologia para a economia para o direito também etc usem a vossa experiência que esta universidade não seja apenas uma universidade de coisas conservadoras mas também de progressistas e vocês se conheçam pelo seguinte é que o Bruno de Carvalho nos seus livros e até tem uma entrevista que deu aqui em Portugal e que vocês podem ler está acessível ou posso-lhe mandar ele tenta mostrar como é que a Universidade de Coimbra teve uma grande influência na manutenção do país como uma entidade autónoma porquê? porque quando o D. Pedro não se em 1831 e portanto o país o D. Pedro II de 5 anos o país fica um bocado à deriva não se sabe muito bem se aquilo vai continuar na Bahia em Pernambuco há tentativas de criar outros países de separação as lutas de separação são muito fortes para não falar da ferropilha no Rio Grande do Sul e da relação com o Uruguai até o Uruguai ficar independente numa altura que não havia sequer a Argentina que a Argentina vai ser nomeada no século XIX que vai ser criada e o que é curioso foi o papel que os intelectuais que tinham estudado em Coimbra tiveram eles tinham-se conhecido todos aqui na margem do Mondeu e estavam em diferentes partes do país desde a Amazónia desde o Efe do Belém do Pará até o Alçú e eles conversavam muito e segundo ele aliás com José Bonifácio um dos grandes arquitetos da independência brasileira que inicialmente foi contra a independência do Brasil curiosamente formada aqui em Coimbra porque como sabem depois daquilo da Revolução em 1820 houve um projeto de criar dois países o Reino Unido e o Porto Ário e o Brasil seriam dois países independentes mas unidos a declaração já ninguém se lembra disso mas vejam como é que é como diz o Murilo de Carvalho só para não quero que esta aula termine uma nota muito negativa vocês sabem que eu sou um otimista trágico e portanto não quero não quero isso pois vamos para o debate vamos para tudo o que quiser mas o momento crucial é quando D. Pedro renuncia em 1831 o filho D. Pedro II tinha 5 anos de idade e o país ficou entregue a si mesmo neste momento começou a haver revoltas em todo o país Brasil inclusive com vários movimentos esparatistas qual foi o impacto de Coimbra os brasileiros que vinham das partes mais distantes tinham-se conhecido nas bases do Mondeiro tinham feito os seus cursos aí cursaram as mesmas disciplinas tinham feito amizades e começaram a desenvolver em Coimbra um esboço de uma elite política nacional antes que houvesse uma nação brasileira este grupo tinha desenvolvido a ideia de uma unidade política para o Brasil isso teve um papel muito importante na valorização da unidade da Colónia e a corte tinha uma atração por essas pessoas era o seu campo num momento em que não se falava sequer de brasileiro ser brasileiro o Murilo de Carvalho conta que no século XVII um jesuíta foi punido num convento em São Paulo por chamar o outro brasileiro brasileiro é injúria falava-se brasílico e falava-se brasileense o brasileiro é uma coisa que surge aliás o brasileiro em Portugal era aquele português que ia para o Brasil e que voltava com pouca cultura mas com muito dinheiro e portanto eu acho que é muito importante nós vermos que vocês aqui não desanimem estudem continuem a estudar como vejo estudar mas com as vossas diversidades todas conheçam-se é que a gente já está no casarão conheçam-se convivam e vejam que no momento em que estes nossos dois continentes sobre continentes vão estar em dificuldade eu penso que é bom que haja também lideranças ligadas a movimentos sociais está tão decente aqui que eu os conheço e que são bem gente que vem dos movimentos sociais e que agora está a procurar o seu estudo aqui em Coimbra não percam a memória disso mas conheçam-se para ser necessária muita forma de articulação no momento que eu penso que a própria democracia que foi a tanto custo conquistada pode estar em causa como vocês sabem eu tenho há muito tempo defendido que o grande perigo é as sociedades serem politicamente democráticas e socialmente fascistas e eu penso que é isto de alguma maneira que está no cenário é um cenário muito complicado nunca se entende como é que um governo possa ser eleito e no mês seguinte se peça o impeachment vejam quem está a financiar o impeachment as listas estão aí os financiadores estão aí portanto eu acho que temos todo o interesse em não ficar quietos e lutar pela democracia era o que eu gostaria que ficasse como mensagem desta aula e portanto agora vamos passar ao nosso debate então é